Bom, era assim, disse que muitos anos atrás de um casal de gente, então eles só tiveram dois filhos, aí com o passar do tempo, dos anos, eles cresceram, aí disse que o mais velho falou pro pai, ele falou, pai, agora eu tô crescido, eu vou sair e vou andar pelo mundo, aí disse que o pai, ele falou assim, bom, tá certo, meu filho, você tem o direito de escolher o que você quer, aí ele falou assim, então eu vou arrumar minha traje e vou andar pelo mundo, não sei até quando, aí disse que ele falou, tá certo, pegou e arrumou dois burros, um pra ele e o outro com duas broacas, e disse que essa broaca, ele falou pra ele e falou assim, meu filho, o que você quer? Você quer muita benção e pouco dinheiro? Ou muito dinheiro e pouca benção? Ele falou assim, é claro que eu quero muito dinheiro, benção não enche barriga, eu vou andar pelo mundo? Aí disse que ele falou assim, pois é, então eu vou cumprir o seu desejo. E aí disse que pegou e encheu duas broacas, de couro, tinha as broacas dos lados assim, né, e deu dois burros, um pra ele montar e do outro pra ele carregar as broacas. Bruaca é igual a como se fosse uma capa, né? É isso, mas era de couro. É de couro. E aí, disse que ele foi andando, andou, 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 e muito bruto, porque já do começo, ele já falou que queria mais dinheiro, né, benção, nada. Aí disse que com muito ele andar, o dinheiro acabou, aí disse que ele chegou numa tapera. Aí disse que a tapera tinha muita fruta. Aí disse que ele falou, oxa, aqui que eu vou comer. Diz que pegou essas frutas, e comeu, encheu as duas broacas de fruta e seguiu pra frente, né, foi embora, andando. Aí no caminho ele encontra uma senhorinha. E mal sabia que essa senhora, essa senhorinha, era Nossa Senhora. Aí disse que, ela pegou e falou pra ele assim, uai meu filho, que que você vai comendo aí? Você vai levando aí? Diz que ele falou assim, ah minha senhora, isso é umas pedras que eu vou levando. Aí disse que ela falou, então pedra seja, né. E ele foi embora, com intenção de chegar na cidade e vender. Aí chegou na cidade e disse que, e gritou pro povo, falou assim, ah moçada, eu trouxe muita fruta, vamos comprar fruta? Aí disse que o povo a reuniu pra comprar as frutas. Na hora de descer as broacas, ele não tava dando conta, tava pesado, era pedra, né. Aí disse que chamou o povo, me ajuda a descer. Aí disse que o povo ajudou a descer. Quando desceram, era pedra. Aí disse que eles falaram, é seu cabra, essa é vergonha. E chamou a polícia, a polícia deu um pau bastante nele, fez ele carregar aqui as pedras e jogar fora da cidade. Bom, aí eu fui embora, com as broacas vazias, sem nada. que as frutas tinham virado pedra, né. Aí disse que lá na frente, ele achou um senhorzinho. Numa casa aberta, que eu imagino que seja igual a essa área. Aí disse que, oh véi, você é vergonha. O que que você tá fazendo nessa casa, destampada desse jeito? Me paga que eu vou arrumar ela. Aí disse que, o senhorzinho falou assim, não meu filho, eu gosto de morar em uma casa assim. Eu não gosto de morar em casa fechada, não. Mas se é que você quer trabalhar, eu vou arrumar um serviço pra você. Aí disse que, ele pegou e falou assim, tá bom, eu tô afim de ganhar dinheiro. Eu pego esse serviço. Ele falou, olha, esse serviço não é qualquer um que faz ele, não. Esse serviço a pessoa vai em lugar impossível. E só que sabe fazer esse trajeto, soma a minha jumentinha. Aí disse que ele olhou a jumentinha e falou assim, ah, esse véi safado eu quero ficar com meus cavalos. Essa jumentinha tá muito sequinha. Ela não vai dar conta, não. Mas eu vou ganhar o dinheiro desse véi safado. Lá ia falando, né. Aí disse que pegou. Ele falou, mas você tem que ir na jumentinha, seus cavalos não vai não. Aí disse que ele montou na jumentinha, né. Falou, ah, já que ele tá insistindo eu vou. Ele falou, você pode ir nela que ela vai passar em lugar impossível. Lugar que você não... você vai pensar que nada passa, mas você fecha o olho que ela passa. Mas Deus sabia que ele não ia nem na metade. Aí disse que ele chegou na beira do rio, no mar, chegou na beira do mar. E ele tinha uma carta pra entregar. E essa carta quem ia decidir o local dela só a jumentinha. Aí disse que ele chegou na beira do rio, disse que olhou aquele mundo do mar, né. Aquele mundo sem fim. Ele falou, aquele velho quer me matar pra eu ficar com meus cavalos. Que essa jumentinha não aguenta nem entrar no meio desse mar. Ela morre e me mata. Diz que pegou aquela carta e jogou na beira do mar lá e botou pra trás. Aí chegou lá. Era o nosso senhor, disse que ele falou assim. Ué, meu filho, você já fez a viagem? Ele falou, já. Ele falou, não fez, não. Essa viagem é longa. Você não fez ela. Ele falou assim, fiz. Fez safado, pode me dar meu dinheiro. O nosso senhor pegou, pagou ele o trato, que é cinco virados, né. Aí disse que ele noivou embaixo, assim. Falou assim pra ele. Ô, velho safado. Que que é aquela fumaça lá? Aí disse que ele falou, olha meu filho, que lá é o jogo da Madonna. Lá vai quem não torna. Ele disse que ele falou, ô, bateu o parma lá. Isso mesmo que eu andava caçando. Caiu num cheiro de vida. Meu Deus. Aí ficou os cavalos. Ficou tudo. E eu nunca mais vi o pai nem o irmão. Ficou tudo. Aí agora volta atrás de novo. Aí o outro, mais novo. Falou, meu pai. Agora eu já fiquei muito, bastante tempo com vocês. Diz. Eu vou dar uma volta no mundo. Quem sabe eu encontro meu irmão. Aí o pai disse, tá certo meu filho. Cada um de vocês tem suas vontades. Aí o pai fez a mesma pergunta. Ele falou, você quer muito dinheiro e pouca benção. Qual você quer? Ele falou, meu pai, eu quero muita benção. Entendi. O segundo filho. É, o último né. Quero zero e só dois. Eu quero muita benção. Porque talvez eu não vejo vocês mais. Que eu vou rodar o mundo. Aí eu disse que ele ficou três dias. Ia até na metade da estrada e voltava e tomava a benção. Ia e voltava e tomava a benção. Mas o velho fez do mesmo jeitinho. Morou dois burros. E um pra ele montar e o outro pra carregar as buacas. Cheio de dinheiro. Aí ele disse que ele foi andando. Por coincidência ele passou no mesmo roteiro que o outro passou. Aí ele disse que ia andando, andando, andando. Enquanto tinha dinheiro ele estava andando. Aí quando o dinheiro acabou ele passou no mesmo lugar que o irmão passou nessas fruteiras. Aí ele chegou na fruteira e ele falou, mas isso é benção de Deus. O primeiro quando passou na fruteira, aí o dinheiro tinha acabado. Igualzinho com o segundo. Ah, entendi. E aí ele disse que ele foi e falou assim, é benção de Deus. Porque eu estou com muita fome e o dinheiro acabou. E ele disse que comeu bastante, encheu a barriga. Diz que encheu as buacas também. No mesmo lugar ele topou a senhorinha. A senhora perguntou pra ele, ele falou assim, que que você vai levando aí, meu filho, nessas buacas? Ele falou, minha senhora, é pinho, senhora aceita? Esse cara falou, não, meu filho. Deus abençoa. Você pode comer e lá na frente tem uma cidade, você vai vender, você vai fazer muito dinheiro. Você vai vender tanto que você não vai vencer o dinheiro. Você vai encher as duas buacas e vai sobrar fruta. Aí você chama as pessoas que não tem condição de comprar e você dá tudo pra pobreza. mas na chegada não vai ser muito fácil pra você não. Por causa do meu dedo que passou lá. Aí disse que ele falou, tá certo. Foi embora. Chegou lá e disse que... na mesma cidade. Gritou também. Falou assim, moçada, vamos comprar pinho. que é o nome da fruta, né? É igual eu falei pra você que eu tinha vontade de saber o nome dessa fruta. Que é a ata. Chama pinho. Aham. E aí... Diz que... Diz que as pessoas falaram assim... Olha lá. Pouco tempo passou um aqui vendendo. Diz que era fruta. Nós fomos olhar... era pedra. Pura pedra. Aí disse que ele falou, não, mas isso aqui é fruta de verdade. Abriu as buracas, tirou, né? Mostrou. Desceu. Aí disse que logo teve uma pessoa pra anunciar, né? E o povo freveu. No instantinho ele encheu as duas buracas. De dinheiro, né? De dinheiro. Aí disse que... Ele pegou e falou assim, agora eu não vendo mais não. Agora o resto aqui é das pessoas mais fracos, menos favorecidas. Pra quem não pode comprar. Pode chegar e pegar à vontade. Olha. Aí disse que todo mundo carregou até que limpou tudo. E ele foi. Na mesma direção do outro. No mesmo passo do outro. Chegou lá e disse que um velhinho na casa de estampada... Diz que ele falou assim... Ô, meu senhor. Coitado. Por que o senhor tá vivendo nessa casa desse jeito? O senhor já tá tão velhinho. O senhor não dá conta mais. Eu vou faiar uns dias aqui com o senhor e vou arrumar pro senhor. Aí disse que ele falou assim... Não, meu filho. Eu não gosto de morar em casa. Assim, não. Eu gosto de morar desse jeito. Mas se é que você quer trabalhar... Eu tenho um serviço pra você. E esse serviço vai ser muito útil pra você. Ele conheceu que ele era obediente. Aham. Aí disse que as brulacas cheinhas de dinheiro. Pra ver o quanto vale o bilhete. Aí disse que ele pegou e falou assim... E eu faço. O que é que o senhor quer que eu faça? Ele falou... É uma viagem que eu quero que você faça. Mas essa viagem... Ela é muito demorada. E... Você tem que ir na minha jumentinha. Porque dos seus cavalos você não passa em lugar nenhum. Aham. Aham. Aí disse que... Teve uma hora que ele ignorou, né? Aham. Diz que eloiou a jumentinha. Diz que a jumentinha era magrinha. Assim... Pequenininha. Coisa do mistério de Deus, né? Aham. Diz que eloiou naquela jumentinha. E disse que... Ah... Esse jumentinho não aguenta andar nem em duas léguas. Mas que... Aí o senhorzinho falou pra ele... Ele falou... Mas você tem que ir, né? Ele falou... E o que é que o senhor quer que eu faça? Onde o senhor quer que eu vou? Ele falou... Deixa que a jumentinha te leva. Vamos... Se eu distinto sempre. Uhum. Aí ele falou... É pra você levar essa carta aqui, ó. Aí ele foi explicar pra ele. Ele falou... Primeiro você vai passar pelo mar... Sem fim. Depois você vai passar por um rio de sangue. Porque existe esse rio, né? Uhum. Depois você vai passar... Duas pedras brigando. Depois você vai passar por dois peru brigando. Depois você vai passar... O destino final... Você vai passar numa pinguela da grossura de um fio de cabelo. Mas só a jumentinha que passa. Tinha que ter fé demais, né? Tinha que ter fé demais. Aí diz que ele chegou na beira do mar... É por isso que eu tô falando... Ele teve uma hora que ele... Uhum. Né? Ele desmureceu. Desmureceu. A fé... A fé... Ele chegou na beira do mar... Diz que... Aquele mundo... Sem fim. Já. Aí diz que ela piou... Ainda viu a carta que o irmão tinha jogado assim, né? Diz que ela piou... Passou a mão na água... Bebeu da água... Mas aí a fé renovou. Uhum. E que o Nosso Senhor tinha falado pra ele... Que quando ele tivesse medo... Ele fechasse o olho. Uhum. Tocasse a jumentinha. Ele lembrou, né? E ele falou... Fecha o olho... Enquanto você tá com o olho fechado... Você vai passar em lugar impossível. Aí diz que ele fechou o olho... E soltou a régua. Diz que a jumentinha pisava como se estivesse pisando no chão. Um... É que atravessou o mar. É que atravessou o mar. Travessou o mar. E aí... Como de fato. Ele chegou no... No mar de sangue... No rio de sangue... Diz que ele apiou... Passou a mão... Mas tudo já era permissão de Deus, né? Aham. Ele falou... Como de fato... É... Tudo já que ele falou mesmo... Vou atravessar... Ele falou que atravessava, né? É. Fechou o olho... E atravessou. E atravessou. e passou por essas pedras pegando aí quando chegou num determinado lugar mas o mais importante é o final chegando nesse determinado lugar o senhor falou pra ele olha que chegar no lugar certo o lugar que você vai a jumentinha, não interessa você saber aonde a hora que você vê que a jumentinha joelhar você fecha o olho, leva a mão pra cima disse que assim ela fez passou na pinguela na bruxura do cabelo e disse que quando atravessou pra lá chegou no lugar certo a jumentinha joelhou joelhou e disse que levou a mão pra cima veio dois passarinhos sentou de lá e ficava no ombro aí determinada hora ela levantou mas isso já tinha assim ó aí aí ele veio embora do jeitinho que ele foi ele veio até chegar na casa do nosso senhor e o nosso senhor sabia de tudo tava aí lá onde a jumentinha joelha entregou a caixa aí aí a cara levantou e voltou aí ó que chegou na casa do nosso senhor e ele tinha deixado as bruacas, os cavalos, os buracos cheios de dinheiro e tudo ó isso que ele falou assim aí o nosso senhor foi explicar pra ele o significado de tudo aquilo ele falou as duas pedras brigando é as comadre que brigam não respeita nenhuma das duas o rio de sangue é o povo matando vira um rio de sangue ah bom tinha um rio de leite também e o mar se atravessar pela fé e foi explicando pra ele tudinho né só não explicou o final lá na hora que a jumentinha joelhou né aí ele falou assim e a hora que a jumentinha joelhou você sentiu que dois passarinhos um sentou de um lado do seu ombro ele falou eu senti ele falou pois é seu pai e sua mãe que já morreu meu Deus aí ele falou você demorou quanto tempo você acha que você ficou lá ele falou assim ah eu fiquei umas duas semanas um mês ele falou você ficou cem anos meu Deus passa a mão na sua barba passa a mão no seu cabelo a derradeira palavra que o senhor falou pra ele foi a hora que ele falou que o passarinho sentou no ombro dele era o pai e a mãe que tinham morrido ia cair e morreu aí acabou a história acabou a história mas nós ficávamos 8 horas escutando o pai contar isso era a história do pai que você era que contava isso eu nunca esqueci não e era assim nós pensávamos assim na obediência então naquele tempo a gente era muito obediente pensava assim a gente tem que ser obediente pra Deus amar a gente né é verdade então hoje a gente... porque o outro como era bruto ele foi bater no inferno né porque ele bateu o parma e falou aquilo mesmo que ele andava caçando olha que o nosso senhor falou que era o som da Madonna lá vai quem não torna como é que é o som? o som da Madonna lá vai quem não torna lá vai quem não torna é... disse que ele batia parma e falava assim... isso mesmo que eu andava caçando então eu não tinha era em vida aham e o outro foi pro céu né foi o budinho é... vambora e aí e aí filed gr e aí e aí e aí e aí e aí e e aí e aí